Olá, eu sou Rose Farias. Seja bem-vinda ao canal Observatório da TV. Vamos juntos ficar sabendo o que vai acontecer na novela Pega Pega. Os capítulos vão ao ar do dia 15 a 20 de novembro de 2021. Já deixa o seu like, clica no sininho para receber notificações e compartilha esse vídeo com seus amigos. Isso ajuda muito no crescimento aqui do nosso canal. No capítulo de segunda-feira, Malagueta tenta entender o motivo de Maria Pia ter escondido o que gerou Bebete. Aníbal se nega a responder a Eric sobre o que sabe da morte de Mirella. Eric comemora ao descobrir que Luísa está grávida. Maria Pia acalma Luísa sobre os enjôos da gravidez. Domênico avisa a Antônia que Evandro e Mônica foram presos. No capítulo de terça-feira, Antônia depõe no julgamento de Júlio e confessa que o ama. Cíntia conta a Lourenço que Aníbal fugiu. Dom estranha o fato de Ataíde ter informado Sabine sobre a morte de Mirella e pergunta para a mãe quem foi que o avisou sobre o acidente. Maria Pia pergunta aos pais se eles estão implicados na prisão de Aníbal. Luísa comenta com Bebete que sente que Maria Pia está mudando. Sabine avisa que precisa falar com o delegado sobre o dia do acidente de Mirella. No capítulo de quarta-feira, Expedito impede Nina de falar com Sabine. Nina informa a Ataíde que Aníbal não falou durante o depoimento. Lígia procura Madalena na tentativa de convencê-la a denunciar Sabine. Aníbal decide contar tudo que sabe sobre a morte de Mirella depois que recebe a visita de Ducina. Eric procura Júlio e pede que ele faça um exame de DNA. No capítulo de quinta-feira, Aníbal confessa que foi ele quem cortou os freios do carro de Mirella. Maria Pia conversa com Eric sobre o tempo em que gestou Bebete, sem saber que a menina estava escutando. Maria Pia se nega a conversar com Bebete. Ataíde consegue retirar a tornozeleira eletrônica e se prepara para deixar o país com Lígia. Antônia avisa a Maria Pia que seus pais estão encrencados. Ataíde e Lígia entram em seu jatinho particular. No capítulo de sexta, a polícia intercepta o avião de Ataíde e Lígia. Sabine é surpreendida pela polícia e presa pelo sequestro de Dom. Lígia confessa que planejava matar Sabine e não Mirella. Júlia, Sandra Helena, Aguinaldo e Malagueta recebem a sentença pelo roubo do hotel. Lígia conta a Sabine que tentou matá-la por ciúmes de Pedrinho. Passam-se alguns meses. Júlio deixa a prisão e pede que Eric o contrate novamente como garçom no Carioca Palace. Bebete presenteia Maria Pia com um boneco feito por ela e as duas fazem as pazes. Um ano e seis meses depois de Júlio deixar a cadeia, Aguinaldo pede Sandra Helena em casamento. Anos depois, Malagueta finalmente conta a Maria Pia como conseguiu esconder seus dólares e os dois vivem felizes administrando um hotel em Búzios. Antônia e Júlio se casam. Esse é o resumo da novela Pega Pega. Obrigada por estar com a gente e antes de sair, deixe o seu like, comente, compartilhe, siga a gente nas redes sociais e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Confira aqui no canal e no site observatóriodatv.com.br o resumo de todas as novelas e tudo o que acontece no mundo da televisão e na vida dos artistas. A gente se encontra por aqui. Beijos e até a próxima novela.